Boa noite, tio Chico. Boa! Cara, eu tenho uma dúvida. É a seguinte, eu viajo de moto de Caruaru, Pernambuco a Recife, Pernambuco duas vezes na semana. Eu possuo uma moto XRE 190 2019 comprei ela zero e até então permaneço com ela eu sempre faço as revisões na Honda o custo dessas revisões na concessionária eu vou prezar também por fazer, continuar fazendo no concessionário porque eu não tenho um mecânico de confiança também não entendo muito da questão da mecânica da moto para saber o que é que está precisando de fato trocar ou não a pergunta é a seguinte como muitas vezes o senhor fala nas lives é importante uma moto um pouco mais potente pelo menos e aí tem me surgido a vontade e tem sentido um pouco de necessidade de trocar por uma moto de maior cilindrada né dentre as opções temos e eu também gostaria de não gastar muito com isso certo eu não gostaria de de ter meu orçamento tanto nas manutenções quanto no caixa de gasolina quanto na própria troca da moto não gostaria de de comprometer muito o meu orçamento não é além do do que eu já gasto com a minha moto então as opções estão uma lander 2022 certo é semi nova e sobre também da bajagem 250 uma moto superior em tudo referente a 690 referente a lander e pelo preço da lander né que na verdade a lander está por 25.500 ela é semi nova e a bajagem 22.500 aqui na cidade de Caruaru tem uma concessionária de bajagem porém eu fico triste na questão de que ela não é uma moto trio né a bajagem 250 e eu fico pensando rapaz será que não vai ser um desconforto e isso é um preço além de financeiro que eu também não gostaria de pagar eu prezo um certo conforto né e aí a questão final é trocar 190 sim ou não é gostaria que o senhor fundamentasse né um pensamento mais racional e se for para trocar a questão a questão do conforto da bajagem porque me parece uma moto extremamente superior mais potente é vai ser um peso grande de fato eu deveria procurar até outras motos só me recomendaria desculpa o áudio longo mas acho que foi importante sim trazer mais detalhes da situação ah meu nome é João Vitor certo Carol no Pernambuco João um beijo pra você cara você tem uma eu achei legal você você embasou legal eu entendi você tem uma situação que é muito complicada porque você tá sendo racional eu acho muito legal o seu pensamento tá eu gosto de ouvir essas coisas tem gente que que se incomoda muito com porque o João ele não foi muito objetivo mas gente eu entendo que as pessoas às vezes elas estão lá nunca participaram de uma live e mandam essas perguntas e ele tá falando aqui como uma pessoa comum tá então tenha um pouco de paciência tá eu tenho paciência então tenho se eu tenho paciência por que você tá aí assistindo e não tem paciência e a gente tá aqui pra ajudar né então João primeiro que eu gostei do seu fundamento e eu vou te ajudar sim eu vou ser super empático com você primeiro quero te parabenizar por você ser um cara centrado você tá certo no seu pensamento todo certinho você tá com a moto boa mas você precisa de mais potência eu entendo você tá com boas ideias ou seja a Lander é uma migração natural da XR190 e racional legal mas você colocou a dominar 250 como opção putz aí eu gostei do seu raciocínio que você pensou pô eu vou pagar praticamente numa dominar 250 o mesmo que eu vou pagar numa Lander é 2022 ou seja uma Lander com dois anos de uso e já rodada a moto zero cara mas tem um contraponto do conforto e que você não abre mão então eu vou te dar algumas sugestões tá e aí você escolhe você decide eu só vou fundamentar como você bem disse e você como um cara racional eu acho que você vai ter uma decisão bem racional primeiro eu sugiro você aguardar nada de comprar nada não é o momento de comprar porque a Lander ela é uma moto que vai ter uma mudança agora no final do ano uma mudança que é inevitável ela vai ter algum tipo de mudança ou vai ser uma mudança visual somente no design ou ela pode ter algum tipo de mudança positiva na potência do motor ela pode ganhar alguns cavalinhos ou ela pode ficar lá com seus 21 cavalos e mudar a cara porque ela vai mudar isso é inevitável a Yamaha ela vai dar alguma cara nova pra Lander isso pode ser positivo então sugiro aguardar até o final do ano ou até a Yamaha se posicionar com a Lander pode ser no final desse ano pode ser no início do ano que vem então não é o momento de fazer absolutamente nada e aí vem o ponto planeje-se pega a grana já guarda já vai aplicando tira um pouco todo mês já aplicando pensando na moto você viu que eu já descartei a moto usada descarta a Lander usada deixa isso pra lá planeja a Lander nova ah mas é muito caro cara se você tiver planejamento você compra a sua XRE 190 ela tem um bom valor de mercado em tese então você consegue vendê-la e dá mais de 50% de entrada numa Lander financiada mas se você fizer uma aplicação agora a partir do mês que vem botando uma grana daqui pra o final do ano ou pro início do ano que vem quando você de fato comprar se for comprar uma Lander você já tem um bom valor de entrada então pense nessa possibilidade na minha opinião eu descartaria a Lander usada tá porque vem uma Lander nova e ela provavelmente ela virá com algumas coisas legais mesmo que ela seja com motor o velho motor de guerra mas ela vai ser uma moto evoluída e Lander mesmo que eu faça qualquer tipo de estardalhaço criticando a Lander ou criticando a Yamaha jogando minhas pedras e criticando a letargia da Yamaha ainda assim eu farei se a Yamaha ela continuar com o mesmo motor com a mesma manutenção com custo baixo com a mesma durabilidade que vai manter desse motor a Lander será uma moto confiável durável e barata de manter comparada a qualquer outra da categoria então a Lander ainda terá um valor absurdo no mercado valor que eu digo valor não o valor de revenda valor que eu digo assim de valor agregado a moto com custo benefício a Lander tem seu valor então a Lander tá no páreo mas eu peço que você planeje junta o dinheiro agora não vende nada não faz nada continua com sua moto mas já guarda dinheiro já vai tirando um pouquinho já pensando comprar a Lander daqui a seis meses já com a Lander nova e esquece essa Lander usada esquece cara tira isso da jogada e aí vamos pra dominar 250 cara dominar 250 você tem ABS nas duas rodas aí você tem todas as vantagens tudo de valor que tem nessa moto que é um baita de uma moto o único ponto negativo dela é a baixa altura então você pode ter um desconforto você não sabe então com a minha sugestão João vai na concessionária badeada e roda com a moto pode ser um preconceito seu pelo visto você não testou vai lá faz o test ride tire a prova vai lá monta roda capaz de você rodar e falar assim putz eu tô confortável cara tá tudo certo encaixou a perna roda testa rodou uma vez vai no outro final de semana roda de novo vai no outro passa um mês rodando todo final de semana indo lá fazendo test ride pra você ter essa certeza e talvez tirar esse preconceito de que a moto não tenha tanto conforto às vezes é uma percepção que a gente fica preso a conceitos pré-estabelecidos e amarras da nossa mente e a gente acaba não evoluindo ou mudando porque a gente se prende a esses conceitos não que uma moto trail realmente não seja mais confortável ela é mas poxa cara pensa aí uma dominar 250 com 27 cavalos custando 22.500 reais completa mais segura mais mais bem acabada que é é mais bem acabada do que a unlander bem melhor e moto zero pô cara moto zero a gente tá falando de uma moto zero quilômetro com garantia não compre moto usada tá nesse seu caso aí eu não recomendo eu acho que você vai fazer bobagem e aí testa o que eu peço pra você João que é um cara racional é tempo cara só se deu tempo não tome decisão agora é o momento de você pensar você tem aí seis meses pra pensar minha sugestão seis meses aplica o dinheiro planeja seis meses essa compra daqui a seis meses quando você tiver a lander já visual a lander nova lançada agradou gostou o preço tá bom mesmo que não mude vai de lander pega a lander nova você já vai ter um dinheiro vende sua moto pega a lander ou se nesses seis meses você viu a lander putz não gostei tá cara não mudou muita coisa e a dominar 250 ainda tá num preço bom porque eu duvido que aumente o preço tá vai ficar esse preço aí a moto já vai tá mais bem montada já vai tá mais experimentada no mercado seis meses e aí você já vai ter uma visão muito mais tranquila da decisão para 250 dominar ou lander tá zero quilômetro e já com dinheiro planejado desde agora é isso que o brasileiro tem que ter que eu peço sempre e que muitos brasileiros têm escutado as minhas orientações de planejamento e outros que são imediatistas não fazem aí o que que acontece coloca o carro na frente dos bois faz qualquer coisa se arrepende depois vende perde dinheiro na transação e fica trocando de moto toda hora trocando 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 cada transação dessa ele tá perdendo dinheiro então a melhor coisa a se fazer é acalmar planejar e observar é o que eu sempre digo do bom pescador o bom pescador ele sabe a hora de jogar o anzol beijão João acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto que acabei de ver contas empilhadas vida apertada mas em uma prestação que vai vencer e no youtube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você me apego nos canais buscando distração cada clique um alívio no mundo da ilusão não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto nova que acabei de ver socorro que o circo me fala o que fazer eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você você pode você merece porque é mais fácil na realidade digital fufu mentômico uma realidade inconveniente pra você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você tchau tchau